É, eu falei que eu não ia mais assistir, mas olha onde eu tô assistindo, tá, se eu descobriu que eu viajei com o meu ex. Tá lá no Chile, chilenita, gracita! Ó, gravando a... Nossa, que coisa linda! Olha! Cadê o Deco? Cadê o Dequinho? Mostra o Dequinho aí pra nós. Bom, porque o Dequinho possui história aí também. Se você me falar que você foi pra ir sem o Deco, você tá mentindo. Chegamos, gente, do passeio. Do passeio não, tipo, do passeio da manhã, né? É, a gente foi conhecer um... Ah, vocês viram aí o maior prédio da América do Sul? Foi muito top, e a gente foi no shopping aqui também, muito legal. O mercado, muito bom, tanta quantidade de vinho. Enfim, muita coisa legal. E estamos aqui, né, André? Gente, olha a bagunça que tá esse quarto, não vieram ainda... Vou dar uma arrumada aqui. Pois é, não vieram ainda fazer o serviço de quarto. Mas, ô André, eu vou fazer uma ligação ali rapidinho com a minha mãe, tá? Tá. Eu já... Mandou um beijo pra ela. Tá, pode deixar. Ah! É. Tampou a cara dela por quê? Qual é a brisa? Aqui, Dom. Daqui a pouquinho eu já volto. Gente, a verdade é que eu vou ligar pro Táspio, porque eu não falei com ele. Mas que porra é essa? Já tá dando o maior rolo. O dente tá sujo? Caiu uma meleca do nariz? É o quê? Eu não avisei ele. Qual foi a da de menas? Tipo, ele sabe... Não, mas ele não sabia que eu... Não, você tá de sacanagem. O que é isso? Como é que eu fui? Não, eu enlouquece. O que é isso? Eu não sabia, né? Que porra é essa? Mas, enfim. Eu vou ligar pra ele aqui. Oxê! Tomara que ele... Ué, mas... Mas daí tampa a cara e só mostra a teta? Oi! Oi, Paty. Tudo bem? Tudo, e você? Tô bem também. É... Ou então, eu tinha te falado, né? Que eu ia vir pro Chile com a minha mãe. Liado, mas que porra é essa? E aí, aconteceu que a minha mãe... Não é possível, não é possível. O que é isso? Armou pra mim. E eu vim pro Chile sozinha, mas quando eu cheguei aqui, o André tava aqui. O que é isso? Sua mãe me contou. Contou? Viado! Contou muito, Deus. Por que tá tampando minha cara? Vai fazer. Não é possível. Eu sei que você vai voltar com ele. Nem adianta, você não fala mais nada. Você tá doido? Eu não sabia que eu vinha pra cá. A gente tá aqui e tal. Mas a gente tá como amigo. Eita, pega. E tem um sofá aqui. Ele tá dormindo no sofá e eu tô dormindo na cama. Ah, para de ser mentira, ó. É sério? E ela acredita nisso, mano. Entendi. Eu sei que você deve tá chateado. Eu ficaria muito chateada também. Mas eu quero que você entenda que não foi culpa minha. Tipo, eu não planejei nada disso. Ah, véi. Não, tá de boa, então. Entendeu? Aproveita. Aje com ele. Vai ser top. Não é assim. Tipo, eu queria que você entendesse o meu lado. Eu não planejei nada disso. Viado? Não entendi porra nenhuma dessa edição de vídeo, véi. Mas beleza. Só aproveita, ué. Quando você voltar aqui, a gente conversa. Tá bom. Mas eu prometo que eu vou ser muito sincera, tá bom? O sincera dela vai ser... Então tá. O sincera dela vai ser só se ela chegar aqui e falar assim... Táspio. Tchau. Seguinte. Eu te traí. Não traí, porque a gente não tem nada. Mas o sincero dela chega e fala assim... Táspio, eu e o André ficamos na viagem, a gente se apaixonou de novo e voltamos. Aí rola... Aí, ok. E não é conto. Mas enfim, pelo menos agora ele já sabe, né? Que não foi culpa minha, gente. Desculpa. Eu sei que talvez vocês estejam um pouco decepcionados, mas eu não sabia. Minha mãe planejou tudo. Inclusive o André também não sabia. Mas enfim, não tem mais o que eu fazer, né? Aconteceu e... É isso. Entendi. Agora é aproveitar a minha viagem, porque também... Eu já tô aqui. E... Sei lá, né? Ficar de boa. Entendi. Esperar pra ver quando eu voltar. Mas assim, gente... O André tá sendo super gente boa. Não tenho o que reclamar dele. Ele tá dormindo no sofá de boa. Chat, vocês acreditam que eles estão dormindo separados? Ex-maridos dormindo num hotel? Não reclamou nada, né? Ah, mano... Ficando com gracinha, né? Pô, não mente pro público. Hashtag o público merece respeito. E o susto também quando eu cheguei. Mas enfim, estamos aqui agora. E é isso. Agora de tarde eu vou visitar uma vinícola e... Eu vou ligar pra minha mãe também. Agora eu vou pegar ela. Eu não liguei pra ela até agora. Eu vou ligar pra ela. Nossa, como é que eu não pensei nisso, gente? Como que eu pensei? Vai, liga. Liga, vai. Liga pra cima. Oi, mãe. Tudo bem? Bem. Tô gravando aqui no canal. E a gente não conversou desde que eu cheguei, né? Hum. Fala, dona Lúcia. Parabéns, né, bonita? Parabéns, bonita. Como que tá tudo aí? Ai, como... Como que tá tudo aí? Mãe, você tá ficando doida. Mãe, você fez o André vir pra cá também, mãe. Você tem noção? Você tem noção que agora o Táspio tá doido comigo? Eu liguei pra ele agora. Ele tá super chateado. O que que eu faço? Cara, eu não tô doido. Você não faz nada. A Tessa Marani, você não entendeu. Você e o André nasceram um pro outro. Ah, mano, papo reto. Deixa os dois serem felizes. Eu não quero nem mais assistir isso aqui. Ó, sinceramente... Quero que vocês sejam felizes. Vocês dois, tá? Tá achando que eu vim porque eu quis? Ai, meu Deus, mãe. Eu vou pegar ela quando chegar em casa. Eu não quero nem assistir. Deixa os dois. Eu vou viver minha vida com outra pessoa. Vou procurar agora. Comenta aí nos comentários quem vocês acham que eu devo namorar. Eu sei que muita gente vai escrever isso pra matete, tetete, tetete, tetete. Vai me ajudar. A parte, ó, desencanta aí. Tchau. Tchau. Tchau.